Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Na maior parte dos projetos que eu construo aqui no canal, eu sempre estou utilizando componentes eletrônicos. E esses componentes eletrônicos, muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, ele está preso em uma placa de circuito impresso. Muito parecido com o meu ESP32 aqui, onde esse daqui é um microcontrolador que eu tenho utilizado bastante para construir os meus projetinhos, mas ele é feito, ele é fabricado com uma placa de circuito impresso que faz com que a gente possa colocar esses componentes eletrônicos presos nessa placa e ele se tornar o nosso querido ESP32. E é por isso que hoje eu quero trazer para vocês o resultado de uma curiosidade muito grande que eu tinha, que é como essas placas de circuito impresso são feitas, são fabricadas, não de maneira artesanal, mas diretamente da fonte, da fábrica. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipos. Com eles, que eu produzi vários dos projetos que eu tenho executados aqui no canal. E hoje, para mostrar para vocês como as placas de circuito impresso são fabricadas, eu vou utilizar imagens lá de dentro da fábrica da PCBWay. Quando eu estava pesquisando para saber como as placas de circuito impresso são feitas, foi muito interessante poder ver exatamente imagens da fábrica onde as minhas plaquinhas foram produzidas. Estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para a PCBWay, para que tu possa também conhecer um pouco melhor do serviço que eles oferecem. Uma placa de circuito impresso é algo parecido com isso daqui, é algo muito parecido com o que tem dentro do teu computador, teu notebook, celular, geladeira. São placas onde a gente pode construir uma lógica de circuitos nelas e também poder posicionar e soldar os componentes eletrônicos nelas. A motivação da gente construir a placa de circuito impresso é porque o projeto fica muito mais robusto. Não tem perigo dos fios ficarem soltando o tempo todo no projeto, além de ficar tudo mais compacto e facilita bastante quando a gente vai construir um case para o projeto. E outra grande motivação para transformar o teu projeto em uma placa de circuito impresso é porque tendo uma placa de circuito impresso fica muito mais fácil para montar esse projeto. É um ponto a se pensar quando você está querendo fazer com que o teu projeto se torne um produto comercial ou até mesmo tu pode encomendar que a tua placa já venha com os componentes eletrônicos montados nela. Ok, a gente já está acostumado a interagir com essas placas de circuito impresso e quem acompanha aqui o canal também já está acostumado a ver como que a gente pode construir o projeto para essas placas de circuito impresso. Como que essas placas são produzidas? Qual que é o processo por trás disso? Quais são os passos? Como que eu desenho o meu projeto, envio e depois de alguns dias chega na minha casa o meu projeto físico, tocável? Vim aqui compartilhar com vocês todos os passos desde o momento que tu envia o teu projeto lá para a fábrica até o momento que tu vai receber nas tuas mãos a tua placa. Tudo começa assim que tu envia o teu projeto lá para a PCBWay. Eles têm uma equipe de engenheiros que vai analisar o teu projeto e verificar se não tem nenhum errinho ali presente nas tuas trilhas. Como eu falei para vocês, eu utilizo o serviço da PCBWay e eu já recebi e-mails nesse sentido onde eu construí algumas trilhas que acabaram ficando muito próximas umas das outras então eles me perguntaram se queria que afastasse as trilhas ou se eu queria reenviar o projeto. Além de tu construir o teu projeto, eles ainda passam um pente fino em cima dele para ver se está tudo ok. Lembrando que nessa parte eles não vão conferir os teus erros de lógica. Se tu errou na lógica, meu amigo, boa sorte! É só em questão do projeto mesmo, do layout da placa, para ver se está tudo correto conforme os padrões de fabricação. Depois disso, eles juntam vários projetos em uma mesma placa. Isso diminui bastante o custo para eles produzirem diferentes projetos de diferentes pessoas, todos de uma vez só. Toda essa preparação de projeto pronta, então a gente vai começar agora a trabalhar realmente na placa. Então o primeiro passo é feito o recorte e a limpeza dessas placas de fibra recobertas com cobre. E depois as placas passam para o processo de perfurações. Tanto as vias, que são furinhos bem pequenininhos que a gente utiliza nos nossos projetos para conectar uma camada com a outra da placa, quanto os furinhos para inserção dos componentes eletrônicos são feitos na placa exatamente nesse momento. E é muito interessante porque dá para perceber que esse processo é todo automatizado. Inclusive, a própria máquina troca qual que é a broca necessária para fazer cada perfuração. Depois dessa perfuração, a placa novamente passa por um momento de preparação, onde são feitos recortes nas laterais da placa, ela também passa por uma segunda limpeza e ela também passa por essa esteira onde as bordas são aparadas e lixadas. Agora em seguida, a placa vai passar por mais um banho químico para depositar cobre nas partes expostas da fibra. Isso porque quando foram feitas as perfurações, a placa ficou com esse aspecto aqui. Onde a gente tem a primeira camada, a camada de cima, a gente tem uma camada de fibra e depois a camada de cobre. Sendo que o que precisa acontecer é que as duas camadas precisam estar conectadas com o material condutivo. Esse banho químico vai depositar cobre em cima da fibra que está exposta. E agora, para as próximas etapas que essa placa vai entrar, precisa ter um cuidado redobrado. Porque a partir de agora, qualquer tipo de interferência de uma poeira, uma sujeira, pode fazer com que essa placa seja impressa de maneira errada, que esse circuito fique danificado. Agora as placas recebem um filme fotossensível. Elas são encapadas com esse filme. E é posicionado em cima dessa placa de cobre com esse filme, como se fosse um negativo. Sabe o negativo de fotografia? É exatamente como se fosse o negativo de uma fotografia do circuito impresso. Esse negativo vai proteger determinadas partes da placa da luz UV a qual essa placa vai ser submetida. E assim, depois de submeter essa placa à luz UV, o que acontece é que as partes onde não tinham esse negativo, essas partes ficaram expostas à luz UV. Com esse procedimento foi possível proteger determinadas partes do cobre, que vão compor as nossas trilhas. Agora essa placa vai ser submetida por mais um banho químico. E esse banho vai corroer o cobre exposto da placa. Todo o cobre que não foi protegido, deixando com o material condutivo, deixando com o cobre, apenas o que é interessante para o nosso circuito. Antes de passar para as próximas etapas, é feita uma conferência. Tem uma máquina que ela vai como se fosse escaneando todo esse circuito e verificando se tem algum erro ou não que possa ter acontecido nesse processo anterior. E agora a placa vai receber a Solder Mask. A Solder Mask é essa capa que protege toda a placa de circuito impresso e que também é colorida, que a gente por aqui gosta de brincar em diferentes cores, né? Eu tenho aqui uma placa que é branca, eu tenho uma placa preta, a gente está projetando uma placa que vai ser roxa, então é possível escolher diferentes acabamentos para essa etapa. Normalmente, tu já deve ter visto placas que são verdes. Essa é a cor mais comum de se encontrar em placas de circuito impresso. Então, essa tinta é passada por toda a placa, mas se a gente observar certinho nas placas, a gente vai precisar que algumas partes delas sejam expostas para que a gente possa colocar os componentes eletrônicos depois. E é por isso que tem um outro negativo que é posicionado agora em cima dessa placa que deixa sensível à luz UV apenas os pads onde vão ser colocados os componentes eletrônicos depois. Então, novamente, a placa é exposta à luz UV e dessa vez apenas para remover a tinta que estava ali nos pads onde serão depois colocados os componentes eletrônicos ou que tu construiu algum acabamento que precisava ficar nessa camadinha dos pads. E durante o projeto de uma placa de circuito impresso, a gente também sempre coloca algumas labelzinhas, algumas escritas ou alguns desenhos na placa. E esses desenhos, eles ficam numa camada chamada Silk Screen. Essa camada, ela é impressa em uma impressora de tinta mesmo. E, novamente, essa camada é possível escolher diferentes cores de acordo com o teu projeto. Até agora, nesse processo, a gente teria uma placa de circuito impresso com os circuitos que a gente projetou, com a cor que a gente selecionou e também com todas as escritas. Mas os pads estão todos com cobre-a-mostra ainda. E ter o cobre-a-mostra não é uma coisa muito interessante porque esse cobre, ele facilmente, em contato com o ar, ele pode começar a oxidar e prejudicar o nosso circuito de diversas formas. Então, para proteger esse cobre exposto, mas ainda deixar esses pads de material condutivo, é possível escolher entre diferentes materiais condutivos para serem passados por cima desses pads e protegerem um pouco melhor contra as intempéries. Então, é possível escolher entre diferentes materiais. Olha só, nessas duas aqui, dá para ver bem a diferença nesse acabamento. Essa daqui está com acabamento de ouro e essa daqui está com acabamento prateado, que é feito com estanho. Depois desse processo, é feita uma segunda conferência para ver se está tudo certinho. e depois as placas passam para o momento de fresa. O momento de fresa, ele é um pouquinho diferente do momento das perfurações. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês em uma placa que eu já mandei fabricar aqui. Esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui nesse componente eletrônico que eu selecionei para o meu projeto, ele é feito lá naquele momento da furação, porque são apenas furinhos. Então, todos esses furinhos para inserir componentes eletrônicos, como aqui, aqui e aqui, são feitos lá naquela primeira etapa. Já esse perfil aqui que vai cortar a minha placa, que vai fazer esse formato dela aqui, ele é feito agora nessa última etapa. Assim também como o V-scoring, que é esse acabamento aqui que eu utilizo para depois poder destacar essas partezinhas, essas beiradas do painel. E não só caso eu tenha realmente delimitado em um painel como que precisa ser feito esse desenho. Nesse caso dessa placa aqui, eu não construí um painel, mas eles fizeram a fresa exatamente no formato que eu projetei. Novamente, mais uma vez, uma última limpeza feita nessas placas, porque esse processo, ele realmente traz bastante resíduos. Mais uma vez, uma última conferência feita nas placas para ver se está tudo certinho. As placas que passarem por essa última conferência, aí sim, finalmente, são embaladas, enviadas para a pessoa que as encomendou. E aí, esse processo todo matou a tua curiosidade? Se tu tiver mais dúvidas sobre esse processo, ou coisas que tu gostaria de contribuir sobre como são feitas as placas de circuito impresso, deixa aqui nos comentários, para a gente poder conversar mais sobre esse assunto, para eu poder também conhecer as percepções de vocês quanto a esse processo. Eu gosto muito de ver, eu tenho muita curiosidade para saber como as coisas que eu tenho são fabricadas. Então, foi muito legal ver como que a PCBWay fabrica os projetos que a gente manda para lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!